Através dos louvores, através das pessoas que pegaram esse microfone, Senhor Então te rogamos, Pai, mais uma vez Que o Senhor venha usar o Teu servo, Senhor, com sabedoria Usar o trono da graça, Deus Usar a oportunidade Que o Senhor venha manifestar o Teu poder nesta noite Através do plenitude nesta noite Senhor, abençoa o pastor que vai pegar e ministrar a Tua Palavra, Deus Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos de ouvir, Senhor Faz a obra completa, Deus Em nome do Senhor Jesus Amém, Senhor Aleluia Levanta a mão pra cima Vamos pedir perdão ao nosso Deus, nosso Senhor Que Ele possa perdoar os nossos pecados Para que Ele possa falar com a gente nesse lugar Pai, o Filho do Espírito Santo está aqui com a gente Aleluia Você que veio receber a sua vitória A palavra de Cristo será pra você nesta noite Para mim também Vamos orar, Senhor Deus, mais uma vez Tente fazer a oração do Teu servo Mas nós estamos pedindo perdão aos nossos pecados, nossas falhas Senhor, nos cubra do Teu sangue Nos purifica de todo o pecado Repreenda em mim nossas almas Teu sangue tem poder Repreenda os demônios que estão em pé Amém Eu quero agradecer o Senhor Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Quero agradecer primeiramente Antes de irmão sentar Quero agradecer a Deus Para ouvir o pastor Que eu não conhecia Mas ouvir falar o nome dele Sou muito feliz de ter me recebido A pastora também já me conhece Deus abençoe essa serva também Abençoada de Deus E essa mulher de Deus Amados irmãos Eu quero agradecer ao Senhor Pela vida desse ministério Porque eu sou pregador Que prega a verdade Eu prego a santidade Não trago a palavra Que o pastor te pede Eu prego a palavra Que Deus manda Eu prego aquilo Que eu vivo Há quase 30 anos atrás Eu vivo aquilo Que Deus me ensinou Na minha juventude Prega o Evangelho Viver o Evangelho Ser crente na igreja E lá fora também Ei, palavra Canta, palavra Sim, Rai Deus está aqui Nesta noite Eu assinto a presença Do Senhor Eu vou adorado Até a tarde Dentro de madrugada Dentro de ontem Pedindo para Deus Para falar com a gente Para falar com vocês Tenho certeza Que o Senhor tem uma palavra Eu estava pensando E imaginando Pregar sobre o joio e o trigo Aí depois eu fiquei pensando Eu acho que não vou pregar Essa mensagem não Eu resolvi dizer Por que o mundo aqui Está firme na frente do Senhor Mas eu resolvi dizer Que eu conheço os corações Aleluia Então a Bíblia diz Que o homem vê a aparência Mas Deus deu o coração Às vezes nós nos confundimos Nós nos olhamos Quero levantar firme Colocar os seus vestimentos Sabemos que nós pregamos Contra o pecado Contra a vaidade Mas também tem pessoas Que se vestem Para enganar o pastor Para enganar a igreja Se mostrando com as suas vestes Mas vou dizer uma coisa Nesta noite Jesus quer por dentro E por fora Não é só Aleluia Nas suas vestes Mas também por dentro Mas eu quero pedir Para a igreja Antes de vocês sentarem Eu quero pedir Para a igreja Uma coisa Antes de vocês sentarem A igreja Tem muita fé Assim ou não? Eu quero pregar Tudo que Deus mandar Se Deus não pregar Sobre o joio e o trigo Eu prego Outro tema Deus te contou No meu coração também Sobre Zaqueu O Poupicano Os irmãos da igreja Escolhe pelo Espírito Santo Qual essas mensagens Que eu posso trazer Aqui nesse lugar? Zaqueu o Poupicano Ou sobre O joio e o trigo? Se quase tudo Responder Sinal que Deus Está querendo Essas mensagens A igreja O que a igreja diz? Mais alto Jovem É isso mesmo Então eu vou pedir Com o mesmo Essa é a afirmação Do joio e o trigo Eu ia para o lado De Zaqueu Mas as pessoas Dizem Não Fala para a igreja Que eu confio Aleluia Fala para a igreja Que eu te confio A palavra Eu digo Senhor Que é o dono da igreja Senhor Tu sabe Que a igreja é sua É o Senhor Que manda dos irmãos É o Senhor Que fortalece Deus é o Senhor Servo do Senhor Abrimos aqui no livro Eu estou aqui Nos ovelho Abençoado A igreja tem culto Na sede Da igreja Mas Eu jamais vou deixar De um convite Aleluia Eu falei para o Senhor Senhor Se você mandar um convite Para mim Eu irei A pregar na igreja Eu não olho para a igreja Mas eu prego a palavra Aleluia Amado Então vamos Ler no livro de Mateus Capítulo 13 Onde vai falar sobre o jogo e o trigo Apesar que a hora passa rápido Mas eu vou reduzir a mensagem Pedindo para o Senhor Interpretar para mim Porque Sem ele não sou nada Só ele pode dar para nós A palavra No livro de São Mateus Capítulo 13 Aqui Primeiro vamos ler 28 E depois No livro de São Mateus Ainda acompanhando O mesmo tema No livro de São Mateus Capítulo 13 E 28 E também O 38 No 28 Diz assim Ele lhes disse Um inimigo É quem fez isso E os servos lhes disseram Quem Quereis pois Que vamos arrancá-lo Agora o 38 Para concluir A tua mensagem Entre material e espiritual Jesus fez uma palavra Ali Aquele homem Aquele homem Aquele Senhor Que cuidava das terras Agora Jesus falando Para os discípulos Espiritual Aqui no 38 Diz assim O campo É o mundo A boa semente São os filhos Do reino E o joio São os filhos Do maligno Pode sentar Bate pausa Bem forte Bem forte Para Jesus Eu queria encantar Isso que Deus Queria ver Mas Eu volto para a próxima vez Quem sabe Quando eu tiver tempo Para terminar Eu canto Amados irmãos Santidade E o joio E o joio Anda quase Quase Mas Vou dizer uma coisa Nesta noite Jesus vai começar A te revelar Ele vai ver Ele vai revelar A tua vida Porque a palavra de Deus É a espalda de dois Bume Que pode revelar você Por dentro e por fora Só Jesus sabe Quem é você Ele sabe Onde você vive No quarto e parede O que você faz Ele sabe Onde está no emprego Lá fora Ele sabe a tua mente Ele sabe Se você come pecado ou não Ele sabe Se você repreende O pecado ou não A Bíblia diz Claramente Sobre esse tema Sobre o joio E sobre o trigo Os dois andam juntos São duas São duas classes De crentes Mas eu vou dizer Para os irmãos Por que Deus Que atuva com a gente Nesta noite Porque a Bíblia diz Nós temos De ser diferentes Do mundo A Bíblia fala Que o mundo O campo é o mundo Bendito seja Deus E Jesus Ele Fazendo uma parábola No meio ali O povoado Que está naquela terra Comparando o joio O trigo Porque o inimigo Nossas almas Ele tem nos atacado Para tirar Nós na presença De Deus Para saber Quem é que está tirando Você na presença De Deus É o joio É o joio Que está no nosso meio E não pode ser Arrancado na marra Só pode ser arrancado Um dia Do arrebatamento Da igreja Que Jesus Vai arrebatar A igreja Vai subir Só os trigos Aquele que é branco Com mais água Do que a neve Aquele que tem A purificação A santidade Aquele que tem A própria diferença Lá fora Que é crente Mas eu quero dizer Às vezes Tomar trigo Vai ter que tomar trigo Vai ter de apanhar O inimigo Que me iluminar Não deixar o joio Me parar Porque tu me levantaste Para vencer Um homem de Deus Mulher de Deus Aí nunca Essa enfermidade Venha Mas eu estarei contigo Senhor E a Bíblia diz Eu sei fêmeos Colhei primeiro junho Atalho em molhos Para que não queimar Mas o trigo A juntar No meu Celeiro Amado Naquele dia Eu vou ter uma separação No meio da igreja Dentro da igreja Num campo Sabemos que tem um joio Tem um brigo Vai ser separado Os dois juntos A Bíblia diz Primeiro Que vai ser arrancado E jogado No fogo Vai ser um joio E o brigo Ele vai ser No canceneiro O dia do repartamento Da igreja Eles vão subir Aleluia Agora eu vou dizer As qualidades Do joio E do trigo A qualidade Desse joio Do trigo Está junto Com os irmãos Ali Ai Aquele irmão O homem de Deus Mulher de Deus Cuidado O inimigo pode enganar Ele pode Enganar você Na sua casa Na igreja Ele pode enganar você Mas vou dizer uma coisa Se você tem Um Espírito Santo Ele vai te revelar Quem é essa pessoa Deus Se você tem oração Deus Tem um salho Esse grupo de oração Que me admiram Muito A oração Da pastora De todos vocês Mulher de Deus E nós orar Tem vitória A pessoa que não gosta de orar É porque Na qualidade de joio Não tem Coragem De se esforçar Para pagar A lua Diante de Deus A oração E você não quer mais Aleluia Quando a pastora Quando o pastor Para pedir para a igreja Para a oração Aí ele desige Não vem Sai Corre Para longe Do pastor Para longe da igreja Sai do caminho Fica com raiva Mas vou dizer uma coisa Você pode ser o Júnior Aleluia Eu verdadeiramente Tenho o Espírito Santo Uma coisa que eu tenho Na minha vida Eu tenho duas coisas Que Deus me revela Parabéns para Jesus Amém Primeiro Eu tenho o temor E eu reconheço Minhas falhas Porque quando O homem de Deus Tem o temor Mesmo que o pecado Que é de derrubar Você reconhece Você diz Eu vou pecar Aí eu tenho a minha carne Meu adversário Mas eu não vou dar lugar A carne Porque eu sei Se eu vou dar lugar Para o diabo Eu vou cair Eu preciso de Jesus Que me fortalece Então você é o trigo Mas quando a pessoa Começa a comer pecado Escondido o pastor Começa a comer pecado Escondido a igreja Quando a pessoa Corre na oração Não gosta de consagrar Não gosta de enjoar Não gosta de ouvir A voz de Deus Não gosta de ouvir A voz de um pregador Mas vou dizer uma coisa Nesta noite Se você não se preparar Você vai ficar E você queimar no fogo Porque a qualidade de crente Tem que ser crente Ou você serve a Deus Ou você serve o mundo Ou você serve a Jesus Ou você serve ao diabo E nosso adversário E está seguindo as pessoas O líder de nossa exame Ele está lançando A eternidade espiritual Que é a pior doença É a doença espiritual Na vida de um crente Quando o crente Não gosta de ir para a igreja É porque ele está doente Quando o crente Não gosta de orar É porque ele está derrotado O diabo já tem acabado Com a vida dele Sabe por quê? Porque o tempo dele Ficaram novelas Filmes mudando Com essas porcarinhas Que o diabo já tem colocado No meio da igreja E essa copa Está seguindo Muita gente Para fora o entregador Pegando E está seguindo No altar de Satanás Eles são do joio Eles estão reprovados Dentro de Deus Ainda pode se tornar Incrível Porque é pior Tudo que tem O fermento Esse fermento é o pior O fermento é um desgraçado Porque eu vou falar isso Irmãos Porque exige o fermento Nasceu dentro do inferno Porque ele disposta A Bíblia Ele escuta A palavra de Deus São os piores Que tem na parte da terra É esse tipo de povo Que está em nosso meio Ele é o que tem Um arranque do nosso meio Esse aí Esse fermento Que começa a azedar Toda Toda a massa Mas o joio Você tem que fazer Se você é joio Nessa noite Seja trigo A partir de hoje Seja trigo A partir de hoje Se você não ora Ora mais Se você não gosta de orar Comece a orar Se você não gosta de ir para os cultos Comece a pedir para Deus Fazer você Um homem de Deus Sabemos que os senhores Estão voltando Vai ficar tanta gente Para lá O Senhor me revelou Uma coisa para mim Nas minhas orações Sabe quem falou para mim Diz meu filho Sabe que vai ser arrebatado Bastante gente Eu digo não Chega aquelas pessoas Que estão nos hospitais Que estão lá chorando Com a perna quebrada Que estão com câncer Que desviaram do meu caminho Estão lá chorando Lá se humilhando Meus pés São milhares Que estão nos hospitais São também Desprezíveis Também pessoas chorando Porque me abandonaram Estão com câncer Estão com a integridade de Hades Eles estão clamando Meu nome Mas que é nós Estão em pé Por saúde Porque não tem mais tempo Para Deus O tempo que nós temos É para fazer vontade da carne Na vontade de Deus São poucos que fazem isso Em pé Por saúde O Senhor 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 Quando a pessoa Passa uma provinha Aí começa a numurar Para Deus É o joio Passa uma provinha Que agora o meu dinheiro Eu estou passando prova Que coisa é essa Vou voltar para trás Porque eu não estava no mundo Eu tinha tudo Meu amado irmão Paga o teu preço Porque Jesus disse Estando comigo Passarão prova Aleluia Quem está no infício Jesus fazerão Vão padecer prova Você é maior do que Jesus? Jesus sofreu Apanhou Pegou o tapa no rosto Jesus foi pobre Não foi rico Ele sofreu A Bíblia diz Que ele suportou A maior prova Na parte da terra Por amor de nós E não sendo rico De ouro da prata Deixou o filho sofrer Porque o filho do homem Vem para salvar E arregatar O que estava preso Nas mãos do diabo E sabemos que hoje Amados Os pregadores de hoje Só pegam a palavra lá Palavra que você gosta Palavra que você indica A tua alma A tua carne Porque se fosse a tua alma A prova era a verdade A Bíblia diz Com excelência a verdade Que a verdade Muita libertará Se você pregar Doutrina hoje O pastor carnudo Não deixa você pregar mais E a mulher de Deus Eu me convidou Eu acho que a irmã Gostou da minha mensagem Porque eu me convidava de novo Eu acho que ela gostou Da mensagem Porque eu prego a verdade Eu prego contra as coisas do mundo Eu prego contra a vaidade Aleluia Eu não comecei agora não Meu amado Desde minha juventude Desde meus 22 anos de idade Que eu prego a doutrina Eu aprendi Os alvos do pastor Orias Um pastor Da igreja A cidade de Deus Mas antiga Eu aprendi com ele Só de porteiro Eu passei 10 anos de porta 10 anos Você foi contra a vaidade Você foi em 2000 Então eu aprendi com ele Meu filho Pode ser uma coisa Para ti meu filho Estava na igreja Eu estava aqui hoje É porque a ciência Não multiplicou Em 1990 Mas daqui para frente Tu vai ver Se a ciência multiplicar Tu vai ver Muitos grandes crentes Igual o ímpio E em prova Não se contamina Jovem Comece bem E termina bem Bendito seja Deus Aleluia Porque o que estava comigo Já se contaminaram Já deixaram a televisão Entrar em casa Já deixaram Se faz firma Tão cabelo Já deixaram Se pintar Se maquiar A Bíblia diz A Bíblia diz Para o seguinte No último dia O amor de quase todo Vão se esfriar Porque a ciência Vai multiplicar E o diabo Está operando No meio das igrejas A guerra está nas igrejas Levanta a mão para cima Para Jesus de Nazaré Me fortalece Porque eu sou um primo Eu não sou um joio não Jesus Eu aceito a verdade Calma a palavra Sim Calma Tem pessoa que não aceita E para o inferno Eu estou lhe falando Porque ele não aceita a verdade Nasceu e para o inferno É igual o Júlio de Caliotes Era crente Mas não aceitava a verdade Roubava o dízimo Roubava o dízimo A Bíblia fala Que ele nunca foi transformado Mas a Bíblia diz Que em pé também Estava com Jesus Levou Jesus Mas depois Ele reconheceu Que era um pecador Levanta a mão para cima Se você quer reconhecer Que você é válido Que eu sou um pecador Dá glória a Deus Amém Aleluia Aleluia Vamos falar De ser implicado E ser crente Meu amor Às vezes Estão aqui na igreja Para alugar o Espírito Santo A Bíblia diz Que eu serve dois senhores Tem pessoa que serve a Deus Na igreja Alega o Espírito Santo E depois O imposto Sai para fora Alegra o diabo O diabo se alegra Porque você faz a vontade dele Muitas vezes Você está no trono dele Adorando ele Dando glória Mas eu vou dizer Nesta noite Em nome de Jesus Você que é joio Cuidado Que o diabo quer te pegar Cuidado com o capeta Porque o diabo dá de olho Louvados tem o nome de Jesus Você que é frio Levanta a mão para Jesus Eu vou vencer o inimigo Nesta noite Agora Bendito o seu de Deus Amém A Bíblia diz Que o inimigo Plantou o joio No meio do trigo O joio quer te derrubar Cuidado Não Não é pecado não Não é pecado não Não é pecado não O pastor é fanático O pastor é fanático O cabelo não O traçaiona Não tem nada a ver isso não Esse é o joio Esse é o nosso pecado Esse é o joio A Bíblia diz Se você tem que mostrar Tem que mostrar Para esse joio Que você é crente Que você é crente Na igreja lá fora também Porque você tem que fazer a diferença Você tem que mostrar para o inimigo Que você é crente Tem que mostrar para o adversário Que você tem que fazer a diferença Quem serve a Deus Ou serve o mundo Aleluia Aleluia Eu sou muito perseguido Eu sou muito perseguido Que eu me deixei Eu já tenho muita raiva de mim Pastores com raiva de mim Eu não estou ali aí Mas vou dizer uma coisa Se eu comecer bem Vou terminar bem Aleluia 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 Se eu comecer no Espírito Vou terminar no Espírito Bendito seja o nome de Jesus Amados irmãos O meu ministério É um ministério que prega a verdade A doutrina A santidade Porque sabemos que hoje As igrejas Estão sendo compradas por Jezabel A Jezabel está entrando nas igrejas Está dominando os pastores Sabemos que ela prega segundo o altar Sabemos que quando vê esse joio Um maligno Pensando que vai enganar a gente Mas vou dizer uma coisa Sou quase igual do trigo Enganamos Também tem os trigos Que estão dentro da igreja Mas quem tem o Espírito Santo de Deus Deus revela Levanta a mão para cima Esse ministério Deus revela Bendito seja para sempre O nome de Jesus De Nazaré Nesta hora Receba a nossa vida Para não ser os demônios Do quinto interno Que percuma a igreja do Senhor Aleluia Bate palma bem forte Para Jesus nesta noite Ele deve ser na honra Ele deve ser na glória Você que é trigo Permanece na oração Porque aquele que só escreve Viva no oração Quem é trigo Viva na consagração Quem é trigo Lê a Bíblia Quem é trigo Viva no mal Quem é trigo Ele não se vem Por Jezabel Ou por pastores Que quer comprar você Pode dizer uma coisa Nesta noite Uma vez eu fui comprado Por um pastor Muito rico Está de São Paulo Louvado seja para sempre O nome de Jesus Não teve para pregar O evangelho Ele tinha um sapato furado Aí o pastor viu Que era um homem pobre Que não tinha dinheiro Ele viu as bombas De expulsar os demônios Milagre na igreja Ele quis me comprar Com salários Jesus disse Não pode ser comprado Por ninguém Quem comprou você Foi eu Bate palco Bate palco forte Tem pessoas aqui Que me revelam Que já queriam Comprar eles Elas Vão da igreja Cuidado Cuidado que Deus Mande ser para ti Ai se ti Sai daqui Porque quem comprou você Aqui foi Deus Se você comprar Vão da igreja Você vai se corromper lá Nos pastor Perder a visão Não pegue mais a verdade Não pegue mais a doutrina Cuidado Levanta a mão Para Jesus Não peça o carinho Não vivemos Jesus Amados irmãos Essa noite Eu sinto a presença Do Senhor nesse lugar Eu sinto a glória De Deus nesse lugar Eu quero dizer uma coisa Para os irmãos Que o campo é o mundo Boas sementes São o espírito do reino E os joios São o espírito do maligno O inimigo Quem se piou É o diabo E a sede É o fim do mundo E os cemfeiros São os anjos Assim como o joio É colhido Queimado no fogo Assim será também A consumação do século Do mundo Mandará o filho do homem Os seus anjos E ele Oderando ao seu reino Tudo O que causa escândalo E o que comete iniquidade Serão lançados no fogo Bendito seja o Deus de Abraham Aqueles que aceitaram a iniquidade Mas eu vou dizer uma coisa Essa noite Quem ia saber Levanta a mão Amém O pessoal O povo diz que O pecado fatal É o pecado de Abraham É muito forte mesmo Quer dizer Mas as mínimas coisas Elas aumentam Para acabar com a tua vida Sabe o que significa? A iniquidade A iniquidade do mundo Que tira a unção Da tua vida A iniquidade do mundo É quem tira o poder Que Deus te deu A iniquidade do mundo Que tira a unção Que Deus te deu Ali nos estranhos A iniquidade do mundo Que tira a poção Do Espírito Santo Que Deus te deu Naquele dia Que te batizou no fogo E agora você não é usado mais A iniquidade do mundo Se ele vem em pecado O diabo cria a força Na tua carne E pode até derrubar A porta do tério Mas vou dizer uma coisa Por que que a igreja A igreja mundana Não tem mais noboros É de pentecostal Por que que a igreja mundana Não glorifica Ninguém glorifica Parece uma jarabeira Parece um povo Que não tem mais noção É um povo Que nunca teve poder Nessas vidas São pessoas Com os lábios pintados Com os lábios Cheitos de pecado De iniquidade É por isso Que estão morrendo espiritual Não tem nem fogo Na vida deles Não tem mais pentecostal Porque o diabo Arrancou deles A unção que deu medo De tomar o joio Tem pessoas Que estão virando tribo E pessoas Que estão virando tribo Estão virando joio Sabia disso? A pessoa que começou Bem Era cheio da unção Cantava com a Cheio da unção Vivi em comunhão com Deus Pregava bem E agora está gelado Por que, amado? Tem uma coisa errada Tem uma coisa errada O pecado já entrou Está cego Vou dizer uma coisa Nesta noite Você tem que levar Meu irmão Quem lê diz amém Fala comigo Jesus Teu sangue Sem poder Referência e demônio Na minha vida, meu pai Que eu seja um homem de Deus Uma mulher de Deus Até o fim Porque os anjos O Senhor Vai arrebatar a igreja Se prepara, povo meu Eu estou voltando em breve As daqueles que ficarem Diante de mim Porque vou chorar Vou falar E será tarde Estrela Canta Para a Bacimicai Se prepare, povo meu Se prepara Se prepare Porque estou voltando Se prepara Porque é irmão contra irmão É irmão contra irmão É irmão contra irmão É os demônios É furioso contra vocês Mas levanta a mão Não siga o meu nome Porque estou Querido A Bacimicai A Bacimicai A Bacimicai A Bacimicai Para a Terra Para o homem de Deus É o câncer Do pecado espiritual Não importa o seu câncer Na carne Mas o que importa Que você tenha autoridade Para expulsar esse demônio Do quinto império Que atinge você Se você é espiritual Se você é trigo Você é do poder de Deus O frio tem que ter autoridade Não deixou de me preparar A tua vida Por qualquer coisa Por qualquer enfermidade Como aquela irmã falou Que estava com câncer Ela está glorificando Jesus Eu creio Nunca vi ela Mas eu prometi O milagre na vida dela Agora Em nome de Jesus O frio com Deus O frio com Deus Meu filho O teu batizado Para pregar minha palavra Não coloca nada No mundo Nem voto Nada Prega minha palavra No Facebook Canto roubores espiritual Porque dentro do Facebook E no WhatsApp Só tem tantas coisas O diabo está derrotando Esfriando muito crente Depois que Deus se agrada Deus não está se agrada Com essa nação de hoje Jesus está irado Jesus está irado Com o povo Que são rebeldes Porque a Bíblia diz A vida daquele Quando Cristo Voltou a arrebatar a igreja Será que eu venho Com o pé na terra Vão ser pouco Vão ser arrebatados Porque você está arrebatando muito Vão ser os hospitais Que estão as pessoas chorando agora As jovens com câncer Jovens com AIDS Pessoas que estão lá Que alguém perdoou lá Se aceitaram Jesus Estão chorando dia e noite Mas estão com Jesus De Nazaré Se trocar a pronteta Vão ser arrebatados E vocês amados irmãos Nós Então Estadio Vão ter uma casa Ter um acionado Vão para casa Tem estimador Tem cama Tem geladeira Como tem o melhor E muitas vezes Nós deixamos Adorar a Deus Para adorar Baal Para adorar o joio Para adorar A mesa do diabo Para adorar A mesa do capeta Porque ele vem Colocados Nas suas Nossas mãos Aleluia Os desejos Malignos Nossa mão Para adorar A ele Jogo Maligno Que do inferno Está derrotando Muitos crentes Eu vejo crentes Que pelos nos altares Estão no altar de satanás Adorando o jogo E a língua diz Não ameis o mundo Nem o que há no mundo A quem quer amar o mundo O amor de Deus Deus está nele Mediante Enganar o sérgio de Deus Porque Deus está aqui Nesta noite Para a nossa vida Agora Aê Bacílica Você que prega o Evangelho Viva o Evangelho Se você é um de Deus Prega a verdade Mas vive a verdade Neste ano Você fala uma coisa Para você não viver É hipócrita Bendito seja Deus A pessoa que vive No Evangelho Tem de ser frigo Não pode ser joio Porque o joio Está contaminado O joio Não tem mais virtude O joio Está derrotado O joio Está doente espiritual O joio Não vive na carne O joio Não aceita doutrina O joio Não gosta de oração O joio Não gosta de consagração O joio Não gosta de repressão O joio Não gosta de tarda Ele tem imitar A Bíblia diz Que é imitar O trigo O trigo é humilde O trigo ora O trigo que tem oração O trigo tem confagação O trigo gosta de sofrina O trigo gosta de ser pastor O trigo é humilde O trigo é humilde A Bíblia diz porque meu adversário rir da tua cara meu adversário rir da tua cara e que você está fazendo a vontade dele você deixe fazer minha vontade não deixe fazer, deixe fazer vontade aleluia da minha parte mas faz vontade do inimigo meu aí vou dizer uma coisa, você que está aqui glorifica o meu nome porque eu estou aqui no salão dos céus, para falar contigo meu espírito, porque eu me expor para ele, meu servo, para estar aqui nesta noite, ele está falando através do meu espírito, lá na cama aquele que não entende o outro, não sabe de nada mas aquele que está no meu espírito entende o que eu falo, lá na cama lá na cama, lá na cama, lá na cama, lá na cama bendito seja o Deus, Abraão levanta a mão, olimpica Jesus de Nazaré lá na cama, lá na cama, lá na cama bendito seja o Deus, Abraão o que me envia essas armas já quer parar sabe quantas pessoas já quer parar aqui bendito seja Deus já tem 17 pessoas que estão contra a igreja que estão na igreja, para derrubar essa igreja nem adianta Satanás Jesus vai te reventar no meio agora você levanta a contenda você tem raiva de oração você não gosta de oração você está levantando quando serve de Deus, cuidado vou botar a mão na tua cabeça porque eu sou o Senhor eu que mando nesse lugar, sou eu ai, pra quem que passa a minha frente porque eu vou te encerrar agora, se você não se arrepender vem para o Brasil e canta lá mais bendito seja o Deus agora eu nesta noite quero dizer uma coisa para o irmão eu sinto a glória do Deus nesta noite neste lugar eu estou empregado pelo poder do sangue de Jesus Cristo pelo poder da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo nesta noite Ele está neste lugar levanta a mão para si e para Jesus eu vou vencer também não deixa eu voltar para trás ele falou o seguinte preste atenção ele disse eu vou parmissar com a tua irmã daqui no meio da igreja vou arrancar vou avisar uma coisa tu cais se tu quiser tu sai se tu quiser quer que eu fale a tua bondade faça se tu quiser mas a mão do Senhor está sobre ti porque não é o teu tempo porque o tempo que faz é eu é eu que faço o tempo nem adianta passar a minha frente porque se tu é rebelde vou botar a mão em você eu não esse aqui não sabe de nada o que está acontecendo mas eu sei eu sei quem é vocês eu sei porque eu sou Deus todo poderoso o Espírito eu sei a tua vida não adianta me ganhar uma campanha se você voltar para trás vou botar a mão em tua cabeça e mostrar para ti que eu sou é o que faz e o que não faz eu faço bendito seja o nome de Jesus levanta a mão para Jesus me cura com o meu sangue não deixa o diabo que ele vai fazer isso comigo está repreendido Satanás pega o poder do sangue de Jesus o nome de Jesus repreende-se mal sabia que o inimigo de essas almas é tão perverso que ele é o inimigo de essas almas tem pessoas aqui só nos desviando do caminho sabe por quê? por causa de orações de vocês aqui essa pessoa já era falta do mundo essas pessoas já era falta de bebê de cerveja essas pessoas já era falta da prostituição mas eu estou vendo essa igreja que ora Deus tem suscitado você meu irmão que está com o pecado do mundo por causa das músicas mundanas por causa das coisas maligas por causa do joio o diabo tem colocado pronto dentro de você um joio para te derrubar mas cuidado porque Jesus está voltando e se ele te pegar o fim da música mundana você vai ficar no arrebatamento aí sim daqueles que olhar coisas que não se agrado olha as coisas que não se agrado eu não estou se agradando disto quantificai vossos olhos quantificai-vos vossas mentes porque muitos vão ficarem mas aquele que tem que reconhecer seus erros se humilhar diante de mim buscar minha face então ouvirei as vossas orações e fazei você um joio o diabo está querendo derrubar é um joio está derrubando você mas o trigo é gritado no fosso para você para você vencer essa luta o joio está querendo parar você o joio que é dentro de você que é a sua carne está querendo parar você o joio está dentro de você está plantado em você essa verme e essa verme tem que cair para o terra agora porque você é um brigo não pode se contaminar com o joio tem que ser aplicado agora no teu coração essa pedra dura essa pedra que está no teu coração que é o pecado o pecado é a dignidade está afastando você de mim calma se ele cai ela vai Deus tem uma ambência para dar aqui levanta a mão tem pessoas daqui que não sente mais nem de Deus só quem está quem está quem está quem está mas por que? porque você não é bom pecado aleluia 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 não larga a vaidade escondida do pastor escondida da irmã reta por trás ainda que é poder de Deus como que eu vou dar poder de Deus? como que eu vou dar poder para ti? porque o meu espírito é como o espírito negativo como que eu vou dar poder para você esse filho doente porque você não está controlando o meu espírito fazendo a própria tua vontade como que eu vou te usar porque eu sou verdade? eu não opero no meio da mentira eu não opero no meio do joio eu só opero no meio do trigo aquele que engana o meu nome porque o joio vai ser queimado nem mais rápido possível o joio vai ser queimado se curte se prepara a igreja se prepara porque vai chegar um momento quando Jesus tocar a trombeta você pode ficar vamos se unir com Jesus e levantar a mão eu estou feliz de ver assim o coração nesse lugar a irmã reunida com a irmã falou toda sentada e é maravilha a bíblia diz que é melhor obedecer do que fazer sacrifício de todo é melhor obedecer do que fazer sacrifício de todo ah pastor eu vou para o monte eu oro quatro horas do monte mas você não obedece o pastor meu irmão não adianta nada não adianta nada ah pastor eu vim oraçando em jejum no meu quarto mas você não gosta de orar na igreja se afasta da igreja se afasta do pastor então você não está preparado você é rebelde você é joio você é joio crente que é brigo crente que é ovelha é manso humilde chora crente que reconhece seus erros Deus levanta Deus mostra Deus levanta no altar essa pessoa prega no altar canta bonito Deus usa mas quando vive no erro Deus não permite porque Deus é Deus Ele só mostra Ele levanta os filhos Ele conhece quem é que não é Ele sabe quem é quem Ele sabe que serve a Ele não adianta você enganar o pastor enganar o joio porque o joio está enganando ele da igreja o primo não adianta o primo dessa noite não adianta você enganar o primo não engana o primo não engana o pastor aleluia essa qualidade de joio é fácil de conhecer eu vou dizer só uma parte da noite aleluia eu devo comer isso na igreja o joio está fácil de conhecer o joio está fácil ah pastor mas como está as plantas são mais iguais como é que você vai saber está fácil quem quer ele bota a mão aleluia está fácil chama ele para sete dias para fazer quem é bate a palma de pós eles podem ter a primeira vez a primeira vez na campanha chama ele para a segunda para poder se envolver eles podem vir todos os dias só o resto do meu namorado já acham a vela ainda quer que Deus quer ouvir a oração dele depois ele com a mão no peito faz com a mão no peito Deus tem agora nada mas como é que Deus vai te dar a criatura se você ainda deixou o pecado deixou a vaidade a liquidade a mentira por trás quem adianta você enganar o pastor não adianta não não adianta não porque quem ora Deus mostra quem ora Deus revela quem ora Jesus quando o homem vive em santidade Deus revela nem adianta enganar o pastor ah eu vou imitar eu pensei o pastor que ora muito nem adianta mas eu já tenho você aleluia ah eu vou imitar eu vou fazer o de corneiro de corneiro lá bem bonitinho lá o joio bem bonitinho o vestido ao pastor a saia o vestido à pastora mas um palavrão não deixa aleluia a mentira é da vez mente mais do que o cão olha vou dizer uma coisa você é o joio simplesmente ah pastor mas está me julgando a Bíblia diz nem adianta agora o trigo chora tem paciência o trigo vai para ele chorar não passa a luta o trigo pede uma resposta ao pastor o pastor me ajude o crente busca o trigo busca paz na igreja paz em casa o trigo obedece ao seu pastor o trigo obedece à sua igreja o trigo obedece a oração jejum consagração o trigo é a Bíblia o trigo desvia do erro o trigo não aceita pecado se afasta do pecado o jogo é rebelde o joio não gosta de orar não gosta de consagrar a sua vida quando o pastor fala com ele bate o pé eu sou maior do que tu pastor você é maior do que tu cuidado cuidado porque Deus sabe em tua condição nem adianta você ser maior do que aquele que Deus colocou na frente nem adianta porque aquele que levanta contra aquele que eu derrubo porque eu sei que eu sei que aquele que enganar eu sei que ele é quem que ele é quem nem adianta você com o lado de pecado e ele fala um palavrão nem adianta como é que eu vou te usar como que eu vou te usar ah pastor agora tem uma solução para vencer você que agora tem uma solução levanta a mão vou passar aqui um recado de Deus para você quer vencer reconhece seus erros quer vencer veja o pecado quer vencer pensa mais na oração quer vencer anda a doutrina quer vencer vem para os cultos quer vencer quer ser trigo então começa se transformar em trigo porque eu prometi nessa noite que você seja trigo a partir de hoje que você seja diferente do joio porque você foi levantado para ser salvo você foi levantado para ser trigo não para ser joio Deus te levantou para ser para fazer diferença Deus te levantou para obedecer a igreja porque estou voltando a arrebatar a minha igreja abacão para lá para se me cair vou voltar em breve não fica tanta gente abacão para lá para se me cair ai no dia do jogo porque eu não tive a arrebatar a igreja ai nesses crentes vão postar diante da imagem diante do meu adversário vão ficar todas as pessoas que dizem que serve o meu caminho que serve a minha palavra vão ficar tanta gente vão ficar teólogos vão ficar no arrebatamento vão chorar diante de mim mas eu vou voltar a arrebatar o meu povo meu povo que chora que clame o meu nome e vive em santidade meu povo que vive na filha meu povo que vive pelo meu sangue meu povo que vive pelo meu nome o meu povo que vive a palavra o meu povo que vive na igreja o meu povo que vive obedecendo a voz do pastor esse você é arrebatado naquele dia é isso que tem muitos aqui neste lugar eu tenho um olhar eu tenho ouvido vocês as aflições as pedras o meu adversário está caro esse ministério e eu tenho papado guardado porque aqui tem oração aqui tem santificação Ainda vou fazer uma obra poderosa neste lugar Porque eu tenho mostrado o meu servo A minha serva Bem colocada neste lugar a santidade Porque o meu adversário tentou colocar a vaidade aqui dentro Mas eu tenho observado E eu tenho tocado o coração do meu filho Para guardar a minha palavra Porque muitos que estão aqui Tem muitos que não estão transformados Mas estão aqui porque eu trouxe aqui Por causa da revelação que eu revelo Muitos estão filhos por causa da revelação Mas não estão filhos Porque querem a arma a câmara vai se lhe cair Cuidado porque eu estou voltando Aquele que obedecer minha palavra Vai ser arrebatado naquele dia Eu vou colher o trigo No celeiro Mas também o joio vai ser queimado O joio vai ser arrancado O joio rebelde vai ficar E vão chorar amargamente Mas ai tá quente E vão chorar amargamente Mas crianças vão desaparecer Todas as crianças vão desaparecer Para a campana da Bacilicai Mas aqueles que me caem com a minha palavra Que glorificam meu nome Acabou que aquela puta de saco Não glorifica meu nome Você tá derrotado Você é joio Para a campana da Bacilicai Se for intriga esta noite Porque aquele glorificam meu nome Já tá derrotado pelo meu adversário O meu adversário que é para você Para a Bacilicai Para a Bacilicai Bendito seja o Deus Para a Bacilicai Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Vitória pra você É o último índio Aleluia Quem quer ser curado aqui Levanta a mão Tem pessoa que tá doente aqui Pessoa que tá colhendo coluna Pessoa que tá com a enfermidade no útero Pessoa com a enfermidade de diabetes Pessoa que tá doente Que tá com pressão alta Pressão baixa Pessoa que tá fazendo prova Com colesterol no sangue Você que tá na prova E não me junte pra frente aqui Que ele vai te curar de graça E você vai testemunhar Neste lugar Eu vou dar testigo Todo mundo pra cá Eu vou orar A partir de agora Ele vai te renovar Vai te batizar Ele vai te curar Você nesta noite E vai arrancar Essa enfermidade em você Se você vem aqui Na carta do Senhor Pra fazer a obra dele Seja o trigo Não seja joio Aleluia Eu já falei Pronto agora Que o joio não obedece O joio com essa própria vontade O trigo é o milte O trigo fica até o fim do culto O trigo é o milte Aleluia Aqui O trigo é o milte O trigo é o milte Vamos ver se posso gravar aqui Sinto muito por você Que perdeu a esperança de viver Que na vida está sofrendo Pra sobreviver Tenha fé, não desanime Milhões que estão orando por você Pois que em todas essas coisas Somos mais que vencedores Graças a Deus Que te dá vitória Vitória pra você Vitória pra você Deus envia o seu amor Que sua epidemidade Vitória pra você Tenha fé Tenha fé Não desanime Vitória pra você 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 Deus envia o seu amor Que sua epidemidade Vitória pra você Vitória pra você Vitória pra você Deus envia o seu amor Que sua fidelidade Que ele diz Vitória pra você Amém